A Ângela também veio prestigiar o evento, ela tem 30 segundos para falar sobre o negócio dela. Vamos lá, 30 segundos, top conor, eu sou a Ângela Cardoso, eu moro em Bruxelas, tem 30 anos que eu estou na Europa e a minha atividade é organizar pontes na área das artes, sobretudo as artes plásticas, eu organizo eventos nesse sentido e crio pontes com outras cidades, não só a Bruxelas, mas a Amsterdã, já fiz exposição aqui ainda no mês de dezembro, Liechtenstein, Dubai, o que mais que eu já tive? Na Loura, e todo mundo pode me encontrar, Ângela Cardoso no Facebook ou no Instagram ou então na nossa SBL, Famine Events, no Instagram. Tchau! Obrigada, Ângela, sucesso e boa feira!